Há um tempo atrás, eu prendi o meu dedo na porta do carro. Assim, não desforsar, é só ficar assim. Consegue manter assim? E aí, eu preciso fazer raio-x no consultório do meu pai. E aí, ele que gosta de fazer pegadinha, quando viu que o meu dedo não tinha fraturado, ficou mais tranquilo e aproveitou pra me trollar. Olha só como foi. Talvez... O que foi? Isso aqui do coração também? Vai passar mal no coração? Calma, filho. Não vai morrer, não. Já vai ter pra você. Você morre. Vai só perder a pontinha do dedo. Quê? Só vai perder a pontinha do dedo, nada mais. E vai murchar. Quê? Ela vai murchar, entendeu? E vai cair, vai murchar esse pedacinho aqui. O osso vai reabsorver. O organismo vai reabsorver a unha. E vai reabsorver a carne. É sério. É sério, é sério, é sério, é sério, é sério. É sério, olha só, olha aqui. Olha, olha o seu dedinho. Consegue? Ele separou esse pedacinho daqui. Ele demora ainda umas duas semanas. Ele vai... Ele vai... Murchar. Entendeu? Tá bom? Vai murchar? Vai murchar, vai ficar mais fininho, entendeu? Vai fininho? É, vai afinar, vai ficar que nem o dedinho assim. Olha só. Talvez a unha caia. Melhor, você não perdeu o dedo. Sabe o que a gente perdeu o dedo? Tem gente que perdeu o dedo. Você não perdeu o dedo. Só aconteceu isso. Tá? A gente vai continuar sendo amada do mesmo jeito. Tá bom? Não tem problema não. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui para o filme aqui. Aqui dá para ver que o dedo não tem fratura e tá tudo normal. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Um abraço para mim agora. Viu? Não vamos sair no hospital. O papai já olhou já viu que está tudo bem. Tá me matando, coração. Quem tem coração fraco sou eu da você, não. Vamos embora? Não vamos lá. Não vamos lá. 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 Vamos lá.